Hoje eu tô aqui com a Angélica e a gente vai falar um pouquinho sobre essa vida dela aqui. E aí Angélica, como você tá? Tudo certo? Tudo bem? Tudo certo. Muitos seminários, acabou de voltar da Austrália? Acabei de voltar da Austrália, cheguei ontem. E como que tá essa vida aí de business? Então, é corrido, né? É corrido. Não foi nada assim que eu tenha planejado, né? Na verdade, nada do que o André e a gente fez juntos durante esses 13 anos. Juntos foi pensando, foi planejado. A gente não tinha um plano de fazer um business plan, que daqui tantos anos a gente vai ter uma academia com tantos alunos, dois tatames, entendeu? Então foi assim. A gente sempre se dedicou ao máximo, entendeu? O André, que trabalha mais duro do que eu já conheço, entendeu? Ele, esse período de 13 anos, ele nunca pulou, de verdade, nunca pulou um treino. A gente era competidor, né? E as coisas chegaram num nível, numa proporção que a gente teve que começar a tomar conta de uma outra área em Rio de Janeiro. Outra de não estar só ali no tatame competindo, entendeu? E que requer tempo da gente, muita disciplina, entendeu? Muito aprendizado, até porque a gente nunca estudou, né? Pra ter um business, então tudo tem sido assim, na dedicação. É bastante erro. Ah, mas tem problema. Se não errar também, não vai saber o que não acertar. É verdade. E aí, hoje em dia, você tá se dedicando integralmente, né? A academia. Então a gente, infelizmente, não tivemos as mesmas competições. E como foi? Foi algo assim, tipo, a início não foi fácil, entendeu? Eu tenho que confessar que foi algo assim, bem duro. Eu tava treinando e a gente tava fazendo um exercício logo depois do treino e aí o meu ligamento rompeu, né? O pesado anterior. E a gente tem que passar pra uma cirurgia que tá um pouco mais dura, né? Temos que ter os pinos, os parafusos aqui na perna, tudo. Os meus planos eram a temporada do ano passado, 2016, ainda na faixa preta, né? Tem duas temporadas na faixa preta. E aí, então, né? Dependendo dos resultados que a gente trabalha pra ter resultado bom, tá aquela parada, né? Parar e poder cuidar de uma outra parte. Infelizmente, ou felizmente, né? Não posso reclamar de nada. Aconteceu essa lesão, me manteu fora dos treinos por um grande período, entendeu? Porque demora seis meses pra você poder treinar novamente. E a início foi muito ruim, assim. Nunca fiquei, tipo, tão deprimida, entendeu? Dói, né? Dói. Eu acho que na vida do atleta dói de uma maneira diferente, porque o que você faz requer, tipo, o bom estado, né? E a saúde do seu corpo. E da maneira que eu tava treinando, né? Coisa, tipo, de seis horas no tatame, entendeu? Por dia. E todo o seu dia, toda a sua alimentação, o seu descanso, o seu acordar, pra onde você vai, entendeu? Tudo é ligado ao seu treino, entendeu? E aí, quando você tá treinando pra performance, o seu lifestyle, todo mundo, né? É tudo diferente. E todo mundo acha que é só no tatame. É, e não é isso, entendeu? Quando isso é tirado de você, assim, acho que de uma hora pra outra, é algo, assim, muito drástico, entendeu? Porque o nosso subconsciente, a gente sente, tipo, ai, o que eu faço com o resto do meu dia agora? E você nem sente a lesão, né? A lesão... A dor da lesão é... A dor física é a menor, de verdade, entendeu? Você perde um pouquinho daquela sua identidade, entendeu? Porque daí, então, eu era, tipo, já era lutadora, sabe? Sua mãe, esposa, tudo isso, mas aquilo ocupava a maior parte do meu dia. E as semanas que eu tive que passar em casa foi muito ruim, entendeu? Eu não gosto de ficar sozinha, nada, assim... Aí, eu comecei a vir pra academia e, tipo, quando você tem bismo, sempre tem coisa pra fazer, entendeu? E aí, de pouco em pouco, eu fui, tipo, me infiltrando mais ali, me infiltrando mais ali. E agora eu falo que é igual a hora e é uma obediça, sabe? Você entra, agora eu não consigo mais sair. E acabou que, quando eu entrei ali, não é, tipo, falando, ai, quando eu entrei as coisas me daram, não, mas... Acho que por eu estar na parte administrativa, o André pôde ficar mais ativo e presente, entendeu? E mais concentrado na parte de treino, dos competidores e tudo, e deu um resultado muito diferente, entendeu? Então, o time ficou muito mais organizado, entendeu? E, de repente, era o que faltava pra gente pra poder, oficialmente, entendeu? Nada é por acaso, né? E aquilo, tipo, do melhor time do mundo. A gente já tinha isso na nossa mente, no nosso coração, entendeu? Mas, tipo, acho que o título veio e foi algo, assim, pra oficializar. Foi um excelente ano, entendeu? O time deu aquela desabrochada. Só que agora é uma outra etapa, né? Porque agora a gente tem que trabalhar pra manter. Isso aqui não é fácil, entendeu? O time, eu acho que tá passando por uma reciclagem grande, né? Antes era um grupo de meia dúzia de faixa preta, né? Muito bom, entendeu? Mas eram só os pretas, entendeu? Agora a base tá muito forte aqui nos Estados Unidos. E a gente tem um time de base vindo muito forte, né? A gente teve campeão mundial azul, roxa, entendeu? Então, foi diferente esse ano, entendeu? Mas também teve o prazer bom de a gente ter o André como líder, ganhando mais um mundial. E é uma inspiração pra todo mundo que tá vindo. Que é onde todo mundo quer chegar. E liderando o time, né? Liderando o time na linha de frente da VATAM. Foi excelente. E como que foi esse sentimento de além do André ser campeão, Academia ser campeã mundial? Ah, foi algo assim... Rafa. Muitos trabalhos. Foi surreal, assim. Teve bastante trabalho, mas foi muito gratificante, entendeu? A Atos é um time novo, considerado um time novo, né? perto de todas essas outras equipes, né? A primeira temporada da Atos em competição foi em 2009, né? A ideia veio, a Fundação veio no final de um segundo semestre de 2008. A Atos desses times que estavam ali na cabeça, assim, entendeu? Sempre ali, tipo, mordendo algo, assim, quase ganhando, entendeu? Sempre ali no código. É de fato o único time que o líder tava ativa, competindo em alto nível, era adulto ainda, entendeu? Então, é algo, é algo. Eu acho super diferenciado. É, muito, é muito diferenciado, não é porque é meu time, não. Eu acho que todo competidor, quando você, quando o competidor começa a passar aquele filme dele, assim, na competição, entendeu, ganhando tudo, você começa a ter aquela imagem, assim, de você lutando na sua mente, aí você ganhando, aí você olhando, sabe, que bancada ali, né? E de repente vendo o seu coach, vendo os seus amigos, entendeu? O seu professor de tempo gritando ali pra você, aí você corre, dá um abraço neles. Só que depois dessa lesão, assim, depois que eu passei por esse período meio que triste, depois que eu, tipo, me enfiei de vez na organização do time, eu comecei a ter uma visão, tipo, do outro lado, assim, sabe? Então, quando a gente tava indo pro PAN, ou pro Mundial Sem Kimono, ou pro Mundial, quando eu imaginava, quando me passava o filme, assim, eu já imaginava do lado de fora do Tantami, entendeu? Aham, olha isso. Mendo eles ganharem, entendeu? Sabe, não sei, eu acho que eu aprendi muito, amadureci muito, entendeu? Porque não é fácil você celebrar a conquista de alguém, sendo que você também queria conquistar aqui, entendeu? Quando você se envolve numa maneira, assim, você conhece o sonho das pessoas, você conhece o desafio das pessoas, você começa a se envolver com os alunos de uma maneira que você sabe a luta diária, tudo isso passa, assim, pra poder tá aqui, entendeu? E, na verdade, em cada um deles, assim, na verdade, eu vi um pouquinho de mim, eu vi um pouquinho do André, entendeu? Quando você sabe da batalha que cada um trava pra poder tá ali, entendeu? Os desafios, entendeu? Muitas vezes físico, muitas vezes, na maioria das vezes, financeiro, entendeu? O que leva muito no emocional e no psicológico, entendeu? O camp, o estresse, a quinato, você pode dizer que, pros competidores que querem impedir, algumas vezes chega a ser mais duro e intenso emocionalmente do que fisicamente, entendeu? Mas um interfere no outro, né? Eles tão ligados. Sempre, né? Quando você conhece isso, e aí você participa da vitória deles, assim, parece que eu tenho parte naquele livro. Sim, não, com certeza, e todo mundo que fala, tipo, a gente teve a oportunidade de ficar com o Jonatas lá um tempo, lá em São Caetano, e, meu, ele fala de uma forma, tipo, meu, porque eu tenho que falar com o professor, eu não falo nem pelo nome, então você vê que, tipo, é muita, a galera fica muito grata mesmo e a gente, é difícil a gente ver, assim, um título nível que apoia, que fala, vem, vamos, tipo, vamos junto, entendeu? Não é fácil, é. E falam assim, ah, mas eu vou e aí, eu falei, olha, eu não gosto de prometer nada antes, entendeu? Mas vem que a gente vai, que a gente vai dar um jeito, entendeu? Aham. Como que funciona isso de, tipo, os atletas chegam, tipo, vem pra cá, vocês chamam, tipo, vocês falam, ah, meu, é um talento, vou levar. Ou eles procuram... Ah, a gente não recruta nem não. Aham. A gente não recruta, entendeu? O povo só chega. E um monte de gente fala assim, ah, tipo, ah, tu está com um olheiro bom, não sei o que, a gente não recruta, entendeu? As pessoas que são pra fazer parte da sua vida, elas não lindam, entendeu? Os que saem é porque não eram pra ser, entendeu? Eu acho que as pessoas que vêm, eles vêm à espera de algo, entendeu? Eles vêm esperando que aquilo que eles vêm, entendeu, na mídia, no Instagram, no Facebook, nos vídeos ou nos campeonatos, que seja real também, na maneira que eles chegam aqui, entendeu? Tem muita gente, tem muita gente que chega aqui e fala assim, ah, e manda mensagem, fala, ah, meu sonho é ser campeão mundial, entendeu? E vem por algum motivo diferente, não sei, sempre alguma coisa, pode alguma coisa acontecer. Tem esse sonho ser adiado, entendeu, para esse lado, enfim, mas, igual eu falei, os que são pra ser, os que são pra fazer parte, vamos lá, entendeu? E os que têm ficado, de fato, têm colhido um bom resultado, entendeu? Então, é isso, a gente não sai recrutando, não assina carteira, não. Mas a gente abre as portas, entendeu? A gente abre as portas e os que sabem aproveitar bem a oportunidade, aproveitam a oportunidade, entendeu? E aí E aí E aí